Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. O rico e Lázaro, Zabai ameaça dizer a verdade sobre Samu Hamat. Zabai ameaça dizer a verdade sobre Samu Hamat. Matias admira Gadize. Dana diz não gostar de Absalom. Larsa manda Lior chamar uma sacerdotisa para tentar salvar a vida de Axer. Gadize e Matias se apresentam. Neusta mostra o palácio para Iber de Meleque. Nabucodonosor avisa que Eviumerudaki precisa aceitar Shamiram. Zelfa conversa com os filhos de Elga. Larsa pede para Samu Hamat salvar a vida de Axer. Edissa elogia o caráter de Joaquim. Daniel aconselha o príncipe Eveu. Edissa avisa que tem algo a fazer. Samu Hamat deixa o alojamento de escravos. Neusta convida Sargão, o pai de Shamiram, para um passeio no palácio. Nitocris faz planos ambiciosos para o futuro da Babilonia. Amites diz que ajudará Kassai a engravidar. Dalila e Raquel, sobrinhas de Fassur, o procuram e pedem ajuda para se instalarem na cidade. Animada, Gadize encontra Namno e fala do encontro com Matias. Aspenaz avisa Amitiz sobre a presença de Heber de Meleque no palácio. Sadraque fica encantado com Dalila. Nabucodonosor fala com Arioque sobre a obra da estátua de Marduk. Joaquim se declara para Edissa. Rabeca e Dan admiram a grandiosidade da Babilonia. Asher murmura chamando por Joana. Urzabum toca flauta admirando a cidade. Samu Hamat se mostra preocupada com o encontro que teve com Zabaia, seu pai. Kassai tenta confortar Eveu. Nebuzaradan crítica a fraqueza do príncipe. Matias suspira de amor por Gadize. Bêbada, Shag Shag recebe o amparo do filho. Heber de Meleque se emociona ao rever Gadize. Shaim discute com Zack e acaba acertando um golpe em Zelpha, que cai desmaiada. E aí E aí E aí E aí